Quero ouvir a sua história. Peter Pan Conta as aventuras dos irmãos Wendy, João e Miguel, na ilha da Terra do Nunca. Numa noite, ao voltarem de um jantar, se depararam com o quarto das crianças vazio. A senhora Derling já sabia o que ia acontecer. Peter Pan voltara para buscar a sua sombra e acabou levando as crianças embora. Vocês não estão sonhando, podem se deliscar. Sim, eu sou o Peter Pan e ninguém pode duvidar. Eu sou o Peter Pan, podem acreditar. Faço de mim, vim, 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 podem me acompanhar. Eu sou o Peter Pan, podem acreditar. Faço de mim, vim, 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 podem me acompanhar. Na filha encantada, mistérios e perigos. Nesse mundo de magia, conquistar muitos amigos. Não pensem em dormir, nem vim, nem parados. Quem quiser se divertir é só ficar.